Andressa Magalhães, olá Rodrigo, boa noite, qual a sua opinião sobre alta magia? Alta magia só para as pessoas que tem 1,80m para cima? Abaixa a magia para quem é baixinho, ah não? Andressa, nós fizemos alguns vídeos testando a Goécia, e isso me gerou um grande problema, mas eu vou te explicar, tá? Teve uma pessoa que me perguntou, eu não sei se foi o próprio Tiago Sales da Cunha, mas teve uma pessoa que me perguntou sobre Goécia, era muito parecida com o Tiago. A minha opinião é que é uma prática de tolos, e eu vou explicar para você, Andressa, e para as outras pessoas, tá? Muito bem, muitas ordens esotéricas surgiram no mundo, e essas ordens esotéricas possuem suas práticas, tá? A Ordem Rosa Cruz tem suas práticas cerimoniais que você pode fazer dentro de casa, ou você pode ir para uma loja específica da Ordem Rosa Cruz para poder fazer, e aí você vira até membro de Atrium e tudo mais, aí você também tem o Martinismo, que tem as suas cerimônias, é muito legal, tá? Cerimônias do Martinismo, eu gostei bastante. E algumas ordens antigas possuíam uma prática para expurgar os nossos demônios internos. No Budismo, nós temos os nossos demônios internos e os demônios externos. Oh, meu Deus! O que seriam demônios internos? Agora estou com o Paso Zoom enfiado no meu... Não, não é isso. Nós temos os nossos problemas, que nós somos... Nós temos os problemas mentais, emocionais, nós temos ego, ganância, usura, o apego às coisas, tudo isso que atrapalha você a ser considerado uma pessoa mais espiritualizada e longe desses apegos à vida, ou tudo aquilo que possa fazer você ficar preso às suas próprias vaidades ou necessidades. E uma dessas práticas era a goécia. Então você expurgava essas energias retirando de você, mas dentro de um contexto mágico que eles acreditavam, quer o pentagrama, escrever os nomes de Deus e tudo aquilo lá, tá? Mas eu posso fazer sem. Posso. No Budismo tem como você fazer essas práticas sem esse tipo de coisa, tá? Então você expurga essas energias de você e faz com que você se depare com o seu próprio inimigo, que é aquilo que está te fazendo mal. É só isso. Só que ela foi prostituída, essa prática, ela foi vendida para o Crowley, ela foi vendida para o Aloster Crowley dentro desta ordem esotérica, tá? Eles estavam precisando de grana, Crowley tinha muito dinheiro e eles venderam. E aí, obviamente, prostituindo esse ensinamento, ele torna-se banalizado, ok? É isso que aconteceu. Eu chamei Valak aqui em casa, eu fiz o teste dentro da prática do Budismo para atrair essa consciência. Eu não preciso de selo, eu não preciso de nada que envolva esse cerimonial, tá? Quando eu fiz essa prática, eu me deparei só com obsessores. E eu posso fazer com qualquer ser da Goécia. Não existe nada, nada, nada que vai me fazer eu mesmo correr risco de vida, correr risco de saúde, que seja perigoso, que envolva demônios, nada. São somente obsessores e energias e formas de pensamento que estão atreladas e conectadas ao próprio ser humano e que, eventualmente, façam mal a ele. Quando a gente fala de demônios externos, nós estamos falando do quê? Dessas consciências de obsessores. Somente isso e mais nada. Lembrando que o conceito de demônios e diabos é encontrado na Bíblia, é encontrado dentro da mitologia católica. E ele não repercute dessa maneira nas religiões mais antigas, ok? Dessa magnitude ou dessa maneira. As pessoas entendem o que é o mal externo e como isso pode me influenciar. Veja, até uma má companhia pode ser considerada como um demônio externo, porque são pessoas que podem vir te fazer mal, tá? São pessoas que te influenciam e te prejudicam, tá? Mais nada. Então, a Goécia, pra mim, ao meu ver, é uma prática de tolos para tolos. Dentro do budismo, nós temos práticas que são muito similares a essa ideia de você retirar esse mal que existe dentro de você internamente e até mesmo expurgar essas consciências externas. e que é muito mais interessante, mais nobre, e que tem muito mais segurança para que vocês possam fazer. Principalmente o que vocês vão fazer com um conceito budista chamado buddhita, que é a compaixão, que é o que essas práticas esotéricas não vão ensiná-los. Então, por isso que eu recomendo, tá? Eu nunca cheguei a fazer Goécia, mas eu tive os livros. Eu tive todos os líberes do Crowley e eu tive alguns livros aqui. Eu tive todos os livros aqui. Eu tive todos os livros aqui. Eu tive todos os livros aqui. Obrigado.